Música Gente, hoje eu vou mostrar umas roupas bem usuais, super gostosas e confortáveis Olha o que é esse conjuntinho aqui É um tipo moletomzinho, olha que lindo Amei essa combinação de cores Ele dá um colorido sem ser tão gritante, senão não grita tanto Fica discreto no corpo, além de tudo bem confortável Uma graça esse abriguinho Outra roupa linda, esse blazerzinho é tipo um casaqueto, que eu amei Ele é meio estonado, linho, um linho italiano maravilhoso, olha que lindo A gente colocou com essa calça, olha o que é essa calça Essa calça é uma cintura alta, um pouco pantalona, não muito larga Ela fica linda no corpo e fica bem na cintura Então é uma calça que veste muito bem E atrassem esses dois bolsinhos aqui E esse estonadinho aqui, não é furado, não aparece a perna Para aquelas que não querem que apareça a perna Isso aqui é só um efeito, tá? Outra roupa linda que a gente amou Que eu tô louca que a Alie use, que eu acho que ela vai ficar com uma Olha que linda essa pantacor Com esse amarrado aqui, isso aqui vocês podem tirar, tá? Esse aqui vocês podem usar outro cinto ou usar sem cinto nenhum Olha que graça Coloquei com essa blusa, com essa estampa que eu acho muito linda Botei um pouquinho mais fechadinho aqui, gente Porque aqui tem um elástico, vocês podem puxar Fica uma blusa bem bacana E vocês podem usar com várias cores de calça também Outra roupa linda Que pode ser ou não conjunto A gente montou como conjunto, mas são peças separadas Olha essa pantacor, que cores lindas Acho linda, essas cores aqui são fechadas, mas são super lindas Assim, abre bastante E olha a blusa que amor E atrás ela é malha, ó Lisinha E a frente é o mesmo tecido da blusa Da pantacor Isso aqui fica uma graça no corpo E dá pra botar um blazer bem colorido aqui em cima, gente Fica lindo nessa cor bique aqui Que eu acho que dá uma baita iluminada na gente Outra roupa linda Bom, hoje tá tudo lindo na loja Então eu vou falar lindo mil vezes Mas acontece que tá tudo lindo Olha essa saia, que coisa mais linda Olha aqui Ela tem essa sobreposição Fica maravilhosa no corpo Com essa ribana, esse negócio aqui na cintura Fica lindo E a blusa, atrás é preta com malha E olha só que roupa Fica maravilhosa, gente Isso aqui com um blazer Pode botar até um blazer pink Ou também eu acho linda essa combinação de cores com um blazer lima Vai ficar um luxo isso aqui Acho lindo a lima que dá um colorido, né, gente? Falando em lima, vou mostrar pra vocês Essa pantacor aqui Que tem o tom lima aqui Olha que coisa linda Essa aqui a gente vai mostrar duas combinações pra vocês Com essa blusinha que tem só o debrum E em branco Olha que lindo que fica E pra quem quiser fazer um conjunto Botar uma regatinha, uma coisa embaixo Isso aqui é tipo um capta Eu acho que vocês viram Até a Karen já mostrou essa roupa Que vocês podem fazer um conjunto Amarrar na cintura ou não E botar com qualquer cor de regata embaixo E agora eu vou passar pro meu xodó Que são os vestidos Olha só esse vestido Que maravilha Não sei se vocês lembram Mas eu da estampa dessa blusa aqui Da mesma família O tecido, gente Vocês acham que estão assim Sem roupa É uma maravilha Tem esse puxadinho aqui Que fica bem legal Modela um pouco E a manga, então Um comprimento maravilhoso Esse outro vestido aqui também É lindo Olha que estampa Esse vestido aqui já é um tamanho maior É um único Esse aqui tá vestido um 50 Olha a manga desse vestido É um vestido que fica maravilhoso no corpo E o decote V sempre dá uma alongada E pra encerrar Uma maravilha que a gente ama Esse aqui em linho Olha que cor O modelo Maria Isso aqui não tem quem não fique bem, gente Com rasteira, com manabela Enfim, é poderoso E temos várias opções Isso aqui Não deste modelo Mas no mesmo linho Nós estamos aguardando vocês O nosso novo endereço Não esqueçam Tem estacionamento E é do 3191 Da Cristóvão Colombo E é do 3191 E é do 3191